O festivalzinho tá começando, ó. Destaque do dia, rapaziada. Quem tá reclamando que não tá soltando pipa, não tem desculpa aí, ó. Vou dar um puxinho pra rapaziada ver, mano. O desenvolvimento. A raiazinha dele lá, mano. O acertou uma largada certeira, rapaziada. Tá maluco. Ainda vai parar? A outra entrou? Você cortou as duas, filhão? Traz uma aí pro Brasil ver. Aí, rapaziada. Pô, tá maluco. Olha o legão da BL aí, rapaziada. Aí, o legão da BL na atividade, ó. Manejo parece que tem, olha lá. Só dando de biquinho que o ventinho tá fraco. Um olho pro outro. O ventinho ainda tá acertando. Pô, mas tá ficando em bolo, velho. Bora, Rafinha. Tamo vivo. Poucas ideias. Olha aí, reunião tá formada. Hoje é festival aí, aniversário aí do legão da BL aí. Júnior Amigo, meu nome do Realo. Aí, ó, Rafael Neguinho também, Vitão. Parabéns aí pro legão da BL e a mãe aí do lado. Tem alguma coisa a dizer, Brinde? Hoje é dia de comemoração. A pergunta que eu não quero falar. Solta a pipa, não. Tu também tá prendendo. Rapinha, aonde que a gente tá? Não, fala em tu que tá falando muito de bom papagaio. Vai lança a pipa aqui no carro. É, tá na vida que você tá falando muito... Não, quer dizer, rapinha, vamos, vamos, vamos. Pô, não é como tu apanhar aqui rapidinho, não, cara. Só um tapinha, só, cara. Já percebeu o que eu tô falando? Só um tapinha, cara. Só um tapinha, o cara já apoiou a vida. Ah, só um tapinha. Aqui só um tapinha. Só um tapinha. Não faço um voluntariado. Pode dar uma aí. Pode dar uma aí. Mas ele se arremata. Ainda bem que eu não fui, tá vendo, mano? Puta, um estalapeito. Estalou o peito dele. A carcaça é forte. Pô, rapinha, eu nem sou a quem me segurar. Caiu junto. Tu tá pesado como um saco de cimento, mano. Também não tá bom, né? Olha lá, rapaziada, ó. Olha só a ideia. Olha que maneiro. Mandar um saldo especial pro nosso... Viro que produziu essa daí, né, Branco? Esse é o famoso touro brabo invertido. A ideia foi sensacional, porque se ele coloca, não coloca de cabeça pra baixo, ia ficar com um chifre aqui que ia pesado, não ia subir. A piada, a piada, a piada, o cabelo é assim, cara. Olha o pão tralho agora, que legal, só. A chibela sai tranquila, mano. O vento não tá muito propício, mano. Tá bonita, tá, hein? Olha isso, rapaziada. Olha, a piada vem aqui, ó. É. Olha a piada vem aqui, ó. Já calou, velho. Veio no coco, mano. Quero salgada, quero salgada, rapaziada. Pô, ali assoviou aqui na orelha. Já foi, já foi, já foi. Uma, 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 aqui. Fala tu, baxi. Eu vejo um pouquinho de você. Obrigado. Vem lá, torce pra mim aqui, torce. Vem, tá vindo umas linhas aqui, Bruny. Tenta mandar linha. Vem, baxi. Te passou alguma coisa ali, não passou, Bruny? Te passaram lá. Corre, corre, Bruny, não dá tempo, não? Não dá tempo. Ah lá, lá, lá. Apararam. Ih, pegaram. Pegaram, pegaram o touro, pegaram o touro. Pegaram inteira lá, pegaram inteira. Ih, mas deu um pouquinho de problema. Obrigada, aparece aqui no vídeo, um salve pra rapaziada aí, ó. Como é que é teu nome? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha pra câmera aqui. Olha aqui a latinha dele, Bruny. Olha que maneiro, ó. Aí sim. Não é lata, não é uma lata. Não, depois ele passou pra gente ali, ó. Manda um salve pra rapaziada que tá te assistindo aí. Pai aquele de lata. Ah, pai aquele de lata. Olha o que dependendo ali do Corinthians, ó. É? Vamos gravar. Ih, agora sim, ó. Fez a pessoa chegar a rapaziada da bicicleta. Aí, esse é o chefeiro da região. É marcha, é marcha, vambora, vambora. Bora, Menor, vamo pra ação, Menor, vamo pra ação. Olha lá, Menor já tá lá, mano. Velocca, né, Menor? Olha lá, a pipinha vindo em baixo. Ih, não tá voado já nada, é tapa. Caraca, Menor, agora foi. Que isso, que largada. Cortando a cambalhota, hein, Menor? Oi. Menor, quem é a Rosa ali? Ah, o Nilo designer foi. Vai. Pra não tá se recuperando do tapa, já já vai pra ação. É... Menorou, até já projito, hein. Tá bom, gente. Tá de catarro. Já parou, rapaz. Quer que tenha coragem, meu? Quer que tenha coragem. Aí. Putz. Que largada de novo, Menor. Vamo ver se a dupla vai funcionar. Vamo ver se a dupla vai funcionar. Posta. Posta. A parada do menor também, Menor? Se der, mano? Já conseguiu. Opa, 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 opa. Posta. A parada, a parada. Conseguiu parar? Conseguiu. Olha, tá tudo na linha dele mesmo, mano. Aí, foi os dois colocaram de novo. Não tá por cima, Menorou fundo. Menorou, mostra pra que tu vem. Aí, Menorou, pegou não. A muncha acertou. Pegou a largada. Tenta vingar ele lá, ô. Ó, o Menor já tava imune aí. O Menor, desespero, já pegou outra flechinha e colocou. Cadê a tua, Menor? O Menor já tá até mais longe que tu, hein, Nilo? Que isso? Ó, mas o vento aqui tá doido, né? Tá pegando essa daí, Menor? Ah, lá no canto. Ih, Menor, a galhada. Tá pegando a galhada, hein? Sai fora da galhada, Menor, rápido! Ih! Ah, a galhada não volou, velho. Traz, traz ela, Menor. Desembola, Rabiola. Perdeu o vento, Nilo? Perdeu, Manor? O vento tá meio que complicado, né? Tá meio que acertando ainda. Ah, Rabiola, dá um pouquinho de rabiola. Pode botar aqui? Então, mas essa daí não precisa. Essa galhada não precisa de rabiola. Essa é igual essa aqui. Aqui, igual essa aqui, ó. Entendeu? Ah, valeu. Entendeu? Ih, só meu irmão! É da minha bolsa que eu te arrumei, ô... Mas tá meu irmão. Ah, valeu o vinho? Deixa eu colher um lado aí. Tá gravando o céu, é aqui, ó. Resenha do Titi Brenin. Resenha do Titi Brenin. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Tá todo mundo bem? Sim! Muito bom, muito bom. Alguém tem alguma dúvida sobre o anão? Que a gente tá conversando sobre isso. Já perguntaram se o anão, se a namorada do anão é grande ou pequena? Eita! Já perguntaram a idade do anão. Mais alguma pergunta, anão? A altura não perguntaram. A altura não. Quantos metros você acha que mede o anão? Quantos metros que tem? Que metro? Certo? Ah! Certo da metro? Um metro e dez. Não, um metro não. Certo dos centímetros? Um metro e dez. Um metro e dez. Um metro e dez? Tá porra. Quantos anos a matou, rapaziada? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Então vamos. Já foi de novo. Bateu o vento. Bateu os ventos. Aí, pô. Vai! 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 Caiu! Caiu, não pendura, rapazinho! Trás, tá devagarzinho. Ah, patinho! Ó, na mão do moleque! Ué! Ué, caiu! Ué, caiu! Ué, caiu com o presunto! É mesmo? Caiu! Ué, rapazinho. Boa! Já levou ali! Ahhh! E nada tu! Ganou, mano! Ganou, mano! Vamos ver quem vai chegar no mundo! Ai, não bateu, não! É, não! Cadeu! Vamos que vamos, mano! Bate palma de peso! Esse é novidade, hein, Nuno! Novidade no mercado! É a famosa bate-palma, um anão com o peito estalado. Deu uma melhorada, ainda tá vermelho. Olha que mexeu que pegou de chão, olha. Sai de volta para a vitória, olha só. Ó, quase tem um problema aqui na própria equipe. E já tem? Já tem? Qual a cor? Azul. Ih, a gente já cortou ali ou não? Já já cortou. O que é isso? Pegou o ataque. Se cair no mato, eu vou para o mato. Ainda pegou o carretilhão. Com o escudo da marinha. Aí pega essa daí ou não? Vai. Que isso ou não? Caraca, moleque. Cadê o tradicional? Tem o mato. Vai, vai, vamos, vamos, Tano. Pegou outra direção aqui, ó. Esticou pelo menos. Tá lá no fundão. Só carretilhão. Já foi, só trabalhou ali. Desculpa, desculpa, desculpa. Ó, ó, ó. Olha só. Olha o Breno aqui, ó. Na tua cabeça, Breno. Acertou a largada. Pô, mandou bem insaço. É a dupla. É a dupla. É a dupla. A dupla tá funcionando. É a dupla de A5. É os Etezói. Etezói D. Vai que vai, Alain. Vai que vai, Alain. Faz o gargarejo. Eu tô aqui na concentração. Viu, o cara vai não puxar lá, nem via lá. Ih, filha. Viu, mano. Olha ele aqui. Vai, foi. Só com a ferretilha em fundo. Deixa eu ver, esse maluco. Já tô aqui, Alain. Ih, Alain. Olha, olha que ferretilhado. Ih, já desceu. Já desceu. Já desceu. Já desceu. Estão aqui, Alain. Ela é de 5 segundos. Mas, peraí. Bracinho de tartaruga. Ela levou uma pela mesa. Ih, caramba. Desculpa aí. O Braninho ainda tá imune. Já voei. Poxa. É só elogiar, entendeu? Pô, eu ainda peguei de relance aqui. Nossa, tá caindo no Asa Delta. Devagarzinho. Vamos ver como é que vai ficar essa chave. Tá desceu, Lila. Aê Mateus. Aê Mateus. Aê Mateus. Ah, tá com suporte, meu. Tá descebendo? Ah, vou descebergar pra cima. Não. Aí, amor. Não, não. Não. Aê, amor. Quai. Aê, amor. Tô... Pai. A raia preta, olha lá, ó. Pô, não, tá puxando lá, ficou com uma raia que morreu lá, ó. A tua é qual cor, Bruno? Me perdi de vista. Ah, rosa! É rosa, né? Tá cheio na cabeça, Bruno. Caraca! Vocês não só acham que eu sou ruim, aí é fácil. Pô, mas aí, mérito dele, que certou um rancaço, tá? Nossa! Meu carro é violaço, irmão, do nada. Tá acima deles, pô. Se der, sai só um pouquinho do sol, não? Se conseguir jogar um pouquinho pra esquerda, aí, ó, vai aparecer mais. Aí. Busca na canhota aí, ó. Ih! Ih, Anão! Nossa! Ah, o rabelo tá grandinho mesmo, tá? Mas se pega, hein? Se pega é assim. Ih, Anão, tá vindo na mão. Não passou, né? Nossa! É o momento agora. É o que? 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 Vamos, Menor. Menor colocou uma pipinha aqui representando, ó. Tem uma linha aqui em cima da tua. Pegado, Menor. O que é isso? Pegado? Foi, já foi. Cortou no fundo, né, Menor? A pipinha. Olha aqui, velho. Cadê o Rafinha? Ah, tá aqui, ó. Porra, cara. Eu só não gravo. Vem nada. O cara foi ele e o cara apareceu aqui atrás. Se liga aí, Menor, ó. Vai, Menor. Agora, Menor. Nossa, que doideira. O Nilo não desiste, não, ó. Faz alguma coisa, Nilo. E a outra subindo? Pô, não aconteceu nada. Só detonou a pipa do cara. Tá na tua, Menor. Dá um pé de pano nele. Menor, a pipinha lá no fundão. Mandou arranque, hein, Menor. Essa foi um pouco do fundo, né? Nossa senhora. Mandou arranque, hein, Menor. Essa foi um pouco do fundo, né? É um pouco de sorte, Menor. Nossa, fatiou o trigo, filho. Ia trazer um, cara não mexeu. Parabéns. 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 Sou eu. Mandou amarelo também, né, Menor. Nossa senhora. Perdeu a rabiola, Menor? Cortou, pô? É de cima, é de cima. Tô na tua, pô. Nossa, não pega, pô. Iiii, Menor canimbolo. Agora é boa. Qual que é a tua, né? A murcha preta. Tô na tua, não. Ó, não descendo, ó. Vamos ver. De quina, não? Ué? Tô contigo, não. Ó a murcha da mão, né? Levantou, não. De quina, não? Nossa senhora. A outra também, rapaz. A outra também, lá. Cortou, pô. Que isso, mano? Tem mais uma aí, não. Chama no menino aqui, ó. Ciclopes. Tá de ciclope ou não? Olha lá ele, rapazinha. Não dá pra enxergar. Com o peito todo amassado. Tá com o peito todo amassado. Lação, Manor. Tá de ciclope ou não? Não dá, não. Agora fica. Ai! Ficou acima! Tá bom, tá bom, tá bom. Tô boqui a armaral, tá vendo? Não desceu, fez o mesmo laço aqui. Dessa vez não foi, né, não? É, não foi. O cara puxou reto, né? Pode ir? Aí, rapaziada. Como é que faz o cabrecho aí, ó. Uma aula, rapaziada Olha o cabestinho certinho ali Tá doido E o detalhe mais importante Que o amigo solta pipa com ele sempre aí também, rapaziada É a rabiola aqui, ó Fez isso aqui tudo de rabiola Sozinho E sai que dia 8 e pique, meu irmão Caraca, mano Então é um exemplo aí pra todos os culteiros do Brasil Já trouxe a maioria das pipas com cabreiros que a time falado Aqui, ó Tem cabreiros antes de vir pra cá Como é que é teu nome mesmo? Pablo Pablo? Pablo é um exemplo a ser seguido aí no Brasil Quer fazer mais um? Olha, rapaziada Pô, tirou onda, mano Pô, tá de parabéns, né? Pô, tá de parabéns, né? E faz um x alemão Daqui não passa nada A chilena tá estralando Mais de um ano guardada No puxão Tu não aguenta Se liga no protetivo É só olhar pro céu Que tu vai ver tudo caindo Tá caindo É nóis É nóis Ah, ah, ah